As circunstâncias judiciais, elas se mostram negativas, quer sob o ângulo da culpabilidade, quer sob o ângulo da motivação. A motivação e também as consequências do crime. Acompanho, sua excelência, o relator, na fixação da pena-base em quatro anos e um mês de reclusão. E creio que, não sei se aqui é a regência, é pela redação primitiva do 333 ou se já é pela nova. A nova também é a nova. Agora, peço vênia, presidente, para divergir quanto a agravante, como fiz no tocante a outros réus, a agravante do artigo 62, inciso 1, do Código Penal. Observou-se agravante quanto ao crime de quadrilha. Nós sabemos que o crime de quadrilha é um crime autônomo. Só que, no caso concreto, a associação se fez para as práticas que se seguiram imediatamente, as práticas delituosas que se seguiram. Ora, se o direito penal é avesso, como creio que todos assim entendem, a sobreposição não cabe, não cabe observar essa agravante do 62, 1, quanto à quadrilha e os crimes praticados imediatamente a seguir a essa associação pelos acusados. Por isso, concordo com sua excelência, o relator, na fixação da pena-base, ante as circunstâncias, repito, judiciais do 59, se mostrarem altamente negativas. Concordo com sua excelência quanto à percentagem a ser observada sob o ângulo da continuidade deletiva, ou mais divirjo, excluindo a agravante do 62, inciso 1, do Código Penal. Como voto? A excelência exclui a agravante do artigo 62, número 1. Como voto o ministro Celso de Mello? Senhor presidente, tal como aqui salientado, as circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do Código Penal, mostram-se inteiramente desfavoráveis a este réu que foi condenado pelo crime de corrupção ativa. E o eminente ministro relator demonstrou de maneira muito clara e consistente. De outro lado, aplicável à espécie, o enunciado fundado na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, considerando a dimensão temporal em cujo âmbito e em nexo de continuidade deletiva, as diversas infrações vieram a ser perpetradas por este sentenciado. Isso legitima a aplicação ao caso da Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003, que agravou a resposta penal do Estado na hipótese de crime de corrupção ativa. Também entendo, senhor presidente, perfeitamente possível fazer incidir na espécie a circunstância agravante fundada no artigo 62, inciso 1º do Código Penal. Leio nos autores e em todos eles que a razão de ser dessa especial agravação, desse particular agravamento da sanção penal a ser imposta ao agente que promove, que organiza a cooperação ou que até mesmo dirige a atividade dos demais agentes, isso representa uma situação evidenciadora da própria temibilidade do autor da infração penal. Vejo aqui em Paulo Queiroz, em sua obra, em sua monografia sobre o direito penal, em que esse ilustre autor salienta que o legislador entendeu que o sujeito que promove, que dirige a atividade de outros agentes ou organiza a cooperação no crime, vale dizer, a pessoa que exerce função de liderança merece maior censura, devendo sofrer pena agravada, pois afinal sua ação é essencial para o êxito da empreitada criminosa. E prossegue fazendo outras considerações a este respeito. Em consequência, senhor presidente, a mim me parece que se mostra perfeitamente adequada a fixação da pena-base em quatro anos e um mês de reclusão, inexistindo circunstâncias atenuantes e aplicada a circunstância agravante, a que venho de aludir, previsto no artigo 62, inciso 1º, incide ainda, por fim, reconhecido o nexo de continuidade delitiva, o que só beneficia o condenado, uma vez que, como sabemos, a ficção jurídica do crime continuado é uma forma de que se vale o legislador para tratar com benignidade as hipóteses de concurso material ou real de infrações, tendo em vista a pluralidade dos eventos delituosos, considerando que houve o reconhecimento por esta Corte, com apoio em prova produzida nos autos de nove crimes de corrupção ativa, tendo em vista o critério objetivo que a jurisprudência dos tribunais tem, a longo tempo, aplicado. Eu entendo, senhor presidente, que, numa situação como esta, num contexto de delinquência continuada como este, justifica-se, sim, a incidência de dois terços como exasperação da pena, em ordem a que se torne definitiva a resposta penal do Estado em sete anos e onze meses de reclusão, mais os 260 dias multa que alude o eminente ministro relator na parte dispositiva de seu voto, que eu peço, Benia, para acompanhar integralmente. Excelência, acompanho o relator. A minha dosimetria ficou um pouco abaixo, mas estamos seguindo aquela metodologia da aproximação. Eu vou acompanhar, sua excelência, o relator. Acato uma boa parte dos fundamentos, não todos os fundamentos, e, portanto, subscrevo ao final o entendimento de sua excelência. Ministro Joaquim Barbosa, a vossa excelência prossegue com a palavra. No caso, nesse item da corrupção ativa, mais uma vez, o voto de vossa excelência preponderou. A ministra Carmen Lúcia. Ficou em parte vencida, e o ministro Marco Aurélio também em parte ficou vencido. A vossa excelência prossegue, ministro. Sim, senhor presidente. Examinam agora a situação de José Genuíno. José Genuíno. Inicialmente, crime de quadrilha, artigo 288. Também ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, ministra Rosa Veiba, ministra Carmen Lúcia e ministro Dias Toffoli. A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, também aqui é elevada, uma vez que José Genuíno atuou intensamente, por exemplo, como o interlocutor político do grupo criminoso, cabendo-lhe formular as propostas de acordos aos líderes dos partidos, que comporiam a base aliada do governo federal à época, conforme foi pormenorizado no item 2 do voto. Embora a simples existência... Não, não há maus antecedentes a ser considerados, tampouco a conduta social e a personalidade, o motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de viabilizar o esquema criminoso de desvio de recursos, bem como de compra de apoio político, pagamento de dívidas eleitorais, passadas e financiamento de futuras campanhas daqueles que integravam o esquema. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu. Com efeito, José Genuíno valeu-se da influência do Partido dos Trabalhadores, do qual era presidente, junto ao Poder Executivo, para, junto aos demais réus integrantes do denominado núcleo político, distribuir recursos milionários em espécie a parlamentares federais. Também relevante é o fato de a quadrilha ter permanecido ativa por mais de dois anos. As consequências do delito mostram-se igualmente desfavoráveis, uma vez que, como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era a compra de apoio político de parlamentares federais, José Genuíno ajudou a colocar em risco todos aqueles valores que eu mencionei no voto anterior, seja o regime democrático, a independência dos poderes, o sistema republicano, em flagrante contrariedade à Constituição Federal. Em suma, contribuiu para a profanação e conspurcação das instituições políticas nacionais. Na natureza do crime neutra, assim, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 288, eu fixo a pena base em dois anos e três meses de reclusão. A falta de outras circunstâncias, atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento, eu torno definitiva essa pena de dois anos e três meses de reclusão para o crime de quadrilha cometido por José Genuíno. Como voto, Sr. Presidente? O voto de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, à luz do princípio da razoabilidade, a reclusão é de um a três anos, foi fixada em dois anos e três meses com a ponderação das circunstâncias judiciais. Entendo justa essa fixação pelo relator, ela corra em razão do que eu acompanho. Vossa Excelência, acompanha o relator. Como vota a ministra Carmelúcia? Não voto. A ministra não vota. Eu absolvi desse crime. Não votam os ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmelúcia, quanto a essa imputação, a esse delito de formação de quadrilha. Então, como vota o ministro Gilmar Mendes? Presidente, eu tinha aqui fixado em relação ao quadrilha uma pena abaixo de dois anos e um mês em relação à corrupção do próximo do que foi fixado pelo relator. E a definitiva desconhecido ou coincide ou há uma redução proporcional? Eu acho que não vai mudar substancialmente, né? Se houver manifestações nesse sentido, é fixo em dois anos e um mês e, se for o caso, aproxima. Como vota o ministro Marco Aurelio? Relator, Excelência. Como vota o ministro Celso Dimento? Com o eminente relator, senhor presidente. Eu também fixo uma pena menor do que a pena, a reprimenda a que chegou o relator no caso, considerando, sobretudo, que o réu aqui não era membro do governo. E, também, pelo seu nível de protagonização, a meu sentir de menor centralidade, comparativamente com o primeiro réu. E até com o terceiro que virá. Então, na minha fixação da pena-base, eu chego a seis anos e... Não, ainda não estou aqui. Estamos em quadrilha. Só em quadrilha. Só em quadrilha. Vossa Excelência ficou, portanto, em dois anos e três meses. Três meses. Exatamente. Eu vou ter que me aproximar. Eu acompanho a Vossa Excelência. O voto de Vossa Excelência, portanto, prevaleceu. Ministro Gilmar também reajusta. Não, o Ministro Gilmar que acompanha. Eu também já tenho acompanhado. Vossa Excelência já havia acompanhado. O relator. O relator. E o Ministro Gilmar está dizendo agora que também acompanha o relator. Que também faz o reposicionamento, o ajuste. Eu vou acompanhar também. Vossa Excelência prossegue, ministro. Agora, senhor presidente, o examino, a corrupção ativa. Itens 6.1a e 6.3a da denúncia. Também continuidade delitiva. Pena. Pena vai de dois a dois anos de reclusão e multa. Vencido o ministro Ricardo Lewandowski. Os crimes de corrupção ativa imputados ao réu José Genuíno foram praticados nas mesmas circunstâncias, o que atrai a incidência do artigo 71 do Código Penal. Por isso, eu deixo de acolher o pedido formulado pela acusação, no sentido do reconhecimento do concurso material, e passo a examinar os vetores do artigo 59. A culpabilidade, portanto, é entendida como... Eu entendo que a culpabilidade de José Genuíno é menos intensa do que a do Correio José de Seu, mas também se apresenta elevado, uma vez que ele, na condição de presidente de um partido político importante, então recém-ganhador das eleições presidenciais em nosso país, tal como demonstrado no voto por mim proferido sobre o capítulo 6 da denúncia, ocupou-se diretamente da negociação de valores com os parlamentares Pedro Correia, Pedro Henrique e Roberto Jefferson. Em troca do apoio dos correligionários desses parlamentares aos projetos de interesse do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Não se tratou, como eu já disse, de um crime de corrupção ativa comum, mas de uma ação voltada à conspurcação do sistema representativo e tendente a ampliar de maneira criminosa o poder de dominação do partido à época presidido pelo réu José Genuíno. Assim, a conduta merece uma reprovação maior do que a reprimenda mínima. Apesar de o acusado ter sido condenado recentemente pela prática do crime de falsidade ideológica, eu considero que a existência de apenas uma condenação sem trânsito em julgado não é suficiente para consubstanciar os maus antecedentes. Conduta social e personalidade são neutro, os motivos do crime são extremamente graves. Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o governo federal, controlado pelo partido presidido por José Genuíno, não tinha maioria na Câmara dos Deputados e, diante disso, o réu aderiu à empreitada criminosa planejada e controlada pelo acusado José de Seu para dominar o poder político, comprando os votos de legendas em favor dos projetos de interesse do seu partido. São motivos que violam abertamente os mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o edifício republicano nacional. As circunstâncias do crime também são negativas. No caso, o Genuíno utilizou-se da estrutura do poder do partido e do poder do partido político por ele presidido para, juntamente com o seu tesoureiro, Delubo Soares, e com o acusado Marcos Valério, distribuir recursos em valores extremamente elevados, em espécie, destinados à compra de votos. O réu tratou diretamente do repasse de 20 milhões ao corréu Roberto Jefferson e do efetivo pagamento de mais de 4 milhões, em espécie, aos parlamentares do PTB, além do acerto financeiro com os parlamentares que representaram o Partido Progressista na empreitada de mercantilização do mandato parlamentar. Do apoio político, esses parlamentares do PTB receberam quase 3 milhões de reais em espécie. Além disso, o réu Marcos Valério frequentava a sede do Partido dos Trabalhadores, presidido por Genuíno, e ali foram feitos acertos com o réu Roberto Jefferson. Segundo o depoimento do réu Pedro Correia, então presidente do Partido Progressista, o réu José Genuíno participou das reuniões na Casa Civil para acerto do apoio político dos parlamentares do PT, o qual foi concedido em troca de pagamentos em espécie. Cuida-se de circunstâncias graves e que também conduzem a elevação da pena a um patamar superior ao mínimo legal. As consequências dos crimes, igualmente, se mostram extremamente desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de milhões de reais a um mandatário político, em troca de sua permanente adesão ao projeto de poder do partido presidido pelo acusado, não configura simplesmente um crime de corrupção ativa comum ou de consequências mínimas, voltada à prática de atos de ofício de interesse apenas da administração pública, mas sim de um delito de consequências muito mais gravosas do que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem lesões que atingem bens jurídicos outros, como o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e a independência entre os poderes, a representatividade da opinião pública, todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado. Com efeito, a corrupção de um líder de bancada ou presidente de partido para garantir o seu voto e os seus correligionários em abono aos interesses buscados pelo partido do acusado, tem, por consequência gravíssima, lesão à democracia, que é caracterizada exatamente pelo diálogo entre opiniões e visões distintas dos diversos representantes eleitos pelo povo. Assim, as circunstâncias judiciais do artigo 59 são desfavoráveis. Vale destacar que os crimes pelos quais o réu foi condenado foram praticados ao longo dos anos de 2003, 2004 e 2005. O ano de 2005 foi aquele em que ocorreram as últimas promessas de pagamento, por exemplo, ao réu Roberto Jefferson, ilustrada pela já muitas vezes mencionada viagem a Portugal de Marcos Valério, Emerson Palmieri e Rogério Tolentino, ocorrida em janeiro de 2005. Incide, portanto, a Lei 10.763, de 2003, que faz variar o mínimo, a pena de um mínimo de dois anos ao máximo de 12 anos. Por tudo que eu acabo de dizer e tendo em vista o contido nos artigos 59, 68 e 333, fixa a pena à base em três anos e seis meses de reclusão. Não há atenuantes nem agravantes. Não há causa especial de diminuição da pena. Incide a causa de aumento resultante da continuidade delitiva, que varia de um sexto a dois terços. No caso, os réus Marcos Valério e Deludo Soares, seguindo a orientação de José Genuíno e José de Seu, efetuaram pagamentos a parlamentares do PTB, Roberto Gerson, Pessoa e Romeu Queiroz, do Partido Progressista, Janene, Pedro Correia e Pedro Henrique, no total de cinco deputados federais corrompidos. Assim, consideradas as frações de aumento da continuidade delitiva definidas por este plenário, eu aumento a pena de metade, neste caso, fazendo com que atinja cinco anos e três meses de reclusão relativamente aos cinco delitos de corrupção ativa pelos quais o réu foi condenado. Pena essa que eu torno definitiva, acrescentando ainda a multa de 180 dias, multa cada uma no valor de dez vezes o salário mínimo. É como o voto, Sr. Presidente. Cinco anos e três meses de reclusão, mais 180 dias multa, no valor de dez salários mínimos. Pois é isso. Quantos anos de reclusão pelo delito de corrupção ativa? Cinco anos e três meses. Cinco anos e três meses. Acolho o voto... Pena base é um ano inferior à do Correio. Não tem a causa de aumento de direção, de... Nesse item, só não vota o ministro Ricardo Lewandowski. Sim. Como vota a ministra Rosa? Sr. Presidente, com relação a este réu, eu acompanho o relator quanto à pena base, mas eu faço o acréscimo apenas na continuidade delitiva de um terço. Eu chegaria a quatro anos e oito meses. Fazia também no anterior, mas no caso, como o critério definiu, pelo menos por hora, pelos dois terços, eu acompanhei o iminente relator também quanto aos dois terços. Na minha proposta de voto original, eu fixava em um sexto o aumento pela continuidade delitiva. Mas acho que, para observar a coerência e as premissas já definidas pelo plenário, eu faço a adaptação. Mas que, se, posteriormente, o plenário entender de alterar a fração da continuidade delitiva, eu me proponho a tanto. Por hora, nesse caso específico, como já fiz numa exceção, eu acresço apenas um terço da quatro anos e oito meses. É, é bem, é bem, porque são só cinco vezes. Então, V. Exª se fixaria em quatro anos e oito meses. Ministro Fux. A fundamentação das circunstâncias judiciais, ela justifica essa majoração em relação à pena base, três anos e seis meses. E, segundo o nosso critério objetivo, fixado realmente em razão da continuidade delitiva, o aumento é de metade, chegando-se a essa pena fixada pelo iminente relator. A quem acompanho. V. Exª acompanha o relator. Ministro Dias Toffoli. Sr. Presidente, o meu voto diverge do já até agora proferido, então vou fazer a leitura rápida dele. Lembrando, inicialmente, que, neste caso, o réu está condenado por seis vezes. Ele foi condenado em relação aos partidos PP e PTB. Em relação a PMDB e PL, não restou sequer recebida a denúncia contra José Genuíno. Então, eu digo, Sr. Presidente, e inicio também fazendo uma segunda observação. Todos os crimes de corrupção ativa imputados ao réu, crime de consumação instantânea, foram praticados anteriormente à Lei nº 10.763, de 2003. Razão pela qual o balizamento da pena base deve observar os limites mínimo e máximo entre um ano e oito anos de reclusão. Aliás, os próprios parlamentares do PP dizem que se reuniram com ele em janeiro de 2003. Então, foram praticados os atos antes da alteração que aumentou a pena para o crime em questão. Destaco ainda que, consoante se pode inferir dos autos, os atos de corrupção envolvendo os parlamentares se deram início no ano de 2003. Razão pela qual, embora os pagamentos tenham sido efetuados até o ano de 2004, estes se inserem no plano do exaurimento, não possibilitando a aplicação da pena mais rigorosa. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo as devidas considerações para fixação da pena base para esse delito. Inicialmente, quanto à culpabilidade, as provas que instruem este processo revelam a censurabilidade do comportamento do agente em igual medida a reprobabilidade de sua conduta, razão pela qual considero neutra. Antecedentes. Nesse ponto específico, não há nos autos prova de existência de condenações anteriores que enseja a exasperação da pena base, de modo que devem ser tidos como favoráveis aos sentenciados. Conduta social e personalidade do agente. Não permite um juízo desfavorável. Motivos do crime. O delito e o exame das peças dos autos revelam que os motivos do crime desfavorecem o acusado. As circunstâncias, no caso, chamam a atenção à maneira como participou da prática deletiva. Embora presidente do Partido dos Trabalhadores, incumbido de formar uma aliança com outros partidos políticos, não se encarregou, ora sentenciado, de operacionalizar apoio financeiro aos partidos aliados, tendo sua participação se inserido tão somente na subscrição dos contratos de empréstimos perante uma agência de publicidade e co-garantido esses mesmos empréstimos perante instituições financeiras, motivo pelo qual não considero desfavoráveis as circunstâncias da prática deletiva. As consequências do crime, por tudo o quanto já dito, são desfavoráveis. Comportamento das vítimas não há que ser considerado, inexistência de qualquer participação do Estado na consumação do crime. Presente esse quadro tem para mim que a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente e as circunstâncias do delito são favoráveis ao réu, enquanto os motivos e as consequências do delito são-lhes desfavoráveis, motivo pelo qual fixo a pena à base em dois anos de reclusão, ou seja, o dobro da pena mínima, dois anos de reclusão e 20 dias multa de valor unitário equivalente a meio salário mínimo, fixado o valor unitário em atenção às condições pessoais e econômicas do sentenciado, que justificam a exasperação desse valor no caso concreto. Observo a inexistência de circunstâncias atenuantes do artigo 65 ou de agravantes, artigo 61 ou 62. Nos termos do preceituado no artigo 71, dado que o sentenciado mediante mais de uma ação praticou seis crimes da mesma espécie e que as condições de tempo, lugar, maneira de execução, entre outras, permitem o reconhecimento da continuidade deletiva, é o caso de aplicação da pena imposta a uma só infração acrescida, enfim, aqui, em razão da continuidade, eu aplico um terço, perfazendo o total de dois anos e oito meses de reclusão e 26 dias multa de valor unitário equivalente a meio salário mínimo. Fica assim, pelo meu voto, definitivamente condenado o réu José Geniro Neto, a pena de dois anos e oito meses de reclusão e 26 dias multa de valor unitário equivalente a meio salário mínimo por infração ao 333 CAPT, combinado com 71 do Código Penal. Eu fixo o regime aberto e aqui eu vou à substituição da pena que eu descrevo, descrevo também teoria de Bittencourt a respeito. Entretanto, senhor presidente, para resumir o meu voto, desconsiderando a causa de aumento da pena decorrente da continuidade em observância ao enunciado o número 497 do STF, segundo o qual, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação, a pena em concreto aferível para análise da prescrição é de dois anos. Nessa conformidade, de acordo com a regra do 110, parágrafo primeiro do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do agente pela prescrição da penetração punitiva, na forma do 107, inciso 4, combinado com 109, inciso 5, considerando o prazo superior a quatro anos transcorrido entre o recimento da denúncia, 28 de agosto de 2007, último marco interruptivo, e a presente data, prescrição intercorrente. Esse é o meu voto, senhor presidente. Muito bem. Vossa Excelência. Bem, declara extinta a punibilidade, afinal. Como vota a ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu também, a totalização do meu voto fica até um pouco menos, dois anos e quatro meses para o réu José Genuíno. Eu vou deixar de me pronunciar sobre a extinção de punibilidade apenas porque, num outro item, isto ficou assentado. O ministro Marco Aurélio até também tinha dito que achava melhor que, quanto ao item da prescrição que o ministro Joaquim Barbosa tinha proposto, que isso ficaria para o final. Então, neste caso, eu vou, como eu disse, a pena que cheguei era de dois anos e quatro meses, entretanto, eu, neste caso, acompanho o ministro Dias Toffoli, mas deixo de me pronunciar especificamente sobre este item e, ao final da votação, eu voltarei a isso. Presidente, há um pequeno... eu tenho uma observação a fazer. O ministro Toffoli disse que a primeira oferta ocorreu em 2003. O dado que eu tenho, a primeira oferta foi em junho de 2004. E como houve continuidade deletiva nas ofertas indevidas, até janeiro de 2005, de qualquer sorte, aplica a lei que é de novembro, a lei nova é de novembro de 2003. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Presidente, eu tinha fixado, tendo em vista o que já foi dito, a própria gravidade dos fatos e também a participação dos fatos que foram relatados, uma pena à base de três anos e seis meses. Então, com a ministra Rosa Weber, e também seguindo aquilo que nós temos... Hein? Não, e vossa excelência também. E também, em relação ao aumento, aí sigo aquela... a premissa assentada, não é? A partir daquela questão de ordem trazida pelo ministro Salto Mello e agora assentada pela ministra Rosa Weber, de um terço, de modo que eu fixo a pena em quatro anos e oito meses e 180 dias multa. Assim que estou... Quatro e oito. E reduz a multa para quantos dias? Não, eu estou fixando em 180 dias multa. 180. Então, vossa excelência segue o ministro Joaquim quanto à multa e segue a ministra Rosa quanto à pena de reclusão. Quanto é que está? Quanto é que está? Como vota... É 180 dias multa. 180 dias multa. A tabela do ministro Celso, que está aqui, até seis... Não, há cinco. Até cinco dá um terço. Até seis e meio. Não, até outros. Não, está aqui. É metade. Seis, não. Seis metades. Seis metades. Mas cinco, é o caso? Um terço. Um terço. Então, tem que rever isso. Então, eu revejo, porque eu tenho cinco concluções. Ministro, ministro da Rosa, que encontrou seis... Cinco. Cinco. Acho que a vossa excelência menciona cinco vezes. Eu também cinco vezes. Cinco vezes. Cinco é um terço. Então, por aquele critério objetivo... É que ajustar. Eu pensei que aqui estão vocês... É, por aquele critério objetivo fundado sem infrações, quer dizer, cinco infrações, isso aí permitiria uma exasperação de um terço. Um terço. É. De acordo. É, um terço ficaria, então, 42 meses a pena base, mais um terço, 14 meses. Portanto, um ano e dois meses. Logo, desculpe, três anos e seis meses... Três anos e seis meses. Com mais um ano e dois meses da exasperação, quatro anos e oito meses. Quatro anos e oito meses, com a justificação do ministro da Rosa. Eu reajusto o voto nesse sentido. Bem, então, o voto de vossa excelência, quanto a pena de reclusão, fica... Quatro anos e oito meses. Coincidindo com o voto da ministra Rosa Weber. Bem, como vota... O ministro Gilmar Mendes também se fixa em quatro anos e oito meses. Agora acompanha o relator, se... Agora acompanha o relator. É, porque houve um... Ministro Marco Aurelio. Presidente, para o tipo, nós temos um piso de dois anos e um teto de 12 anos. As circunstâncias judiciais, como ressaltado pelo relator, elas se mostram negativas. Por isso, creio que é razoável fixar-se a pena-base em três anos e seis meses de reclusão. Quanto à continuidade delitiva, recordo que há pouco, no tocante a José Dirceu, se chegou a percentagem maior, máxima prevista no artigo 71 do Código Penal, ou seja, dois terços. É certo que José Dirceu também teria praticado a corrupção ativa quanto a parlamentares do PL e do PMDB, enquanto José Genuíno teria atuado apenas relativamente aos dos partidos PP e PTB. Mas, a meu ver, fica quebrado o princípio, tanto quanto possível, do tratamento igualitário, se estipularmos o acréscimo em razão da continuidade delitiva quanto a José Genuíno, apenas em um terço. Creio que a proposta inicial do relator é mais concentrânea com o quadro. Por isso, estipulo o aumento da pena-base de três anos e seis meses pela continuidade delitiva e na metade. Vossa Excelência aplica, portanto, o acréscimo de metade a título de continuidade delitiva, como inicialmente propôs, Sua Excelência, o relator. O ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço venda para acompanhar integralmente o voto do eminente ministro relator. Sua Excelência apontou o caráter negativo das circunstâncias judiciais que desfavorecem este condenado e destacou, em particular, as gravíssimas consequências do delito por ele perpetrado, salientando que as consequências dos crimes se mostram, e aqui é preciso enfatizar esse aspecto que me parece muito relevante, as consequências se mostram extremamente desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de milhões de reais a um mandatário político em troca de sua permanente adesão ao projeto de poder de um determinado partido é então presidido por este réu condenado, isso não configura simplesmente um banal crime, que sempre é grave, porque é um crime contra a administração pública, que refere valores básicos da organização administrativa e do postulado na moralidade, mas muito mais do que um crime de corrupção ativa comum ou de mínimas consequências, trata-se de um delito de consequências muito mais sérias, pois dele decorrem lesões, que é um delito que, neste contexto, se caracteriza por sua pluriofensividade, dada a multiplicidade dos bens jurídicos, dos valores que a ordem jurídica fundada no regime democrático busca preservar, como pluripartidarismo, a separação e independência dos poderes, a representatividade da opinião política. E conclui o eminente ministro Joaquim Barbosa, com efeito, a corrupção de um líder de bancada ou do presidente de partido para garantir seu voto e o voto de seus correligionários em abono aos interesses buscados pelo acusado, tem, por consequência, gravíssima a lesão à própria democracia, que é caracterizada exatamente pelo diálogo entre opiniões e visões distintas daquelas personificadas pelos representantes eleitos pelo povo. E tão grave é este comportamento deste réu, em particular, que se ele fosse detentor de mandato legislativo no Congresso Nacional, seria passível de desqualificação, com base na própria Constituição da República, que permite a decretação da perda do mandato parlamentar, por ato que configure atentado ao decoro parlamentar. Esse comportamento é um comportamento tão grave que, cabendo à Casa Legislativa, que pertence a qualquer congressista, cabe a ela, se for o caso, adotar essas medidas. Eu apenas destaco esse ponto porque mostro, quer dizer, com isso daí mostra-se a gravíssima repercussão desse comportamento, para além dos lindes, para além do domínio do direito penal, tal o comprometimento da respeitabilidade do Congresso Nacional e da própria dignidade da função parlamentar. Isso certamente poderia ocorrer se este réu condenado tivesse cometido esses delitos quando e se e quando fosse detentor de mandato parlamentar. E mais, se ele, à época do crime, pudesse ser qualificado como agente público, também incidiria na lei de improbidade administrativa, tendo em vista o que dispõe essa legislação extremamente severa e que dá cumprimento ao que estabelece o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição da República, permitindo uma série de consequências, independentemente da responsabilidade criminal, que é absolutamente autônoma em relação a essas outras consequências. E isso legitimaria não só a destituição das funções, caso este condenado as exercesse, mas, mais do que isso, permitiria até mesmo, diz a Constituição da República, a privação da cidadania, a suspensão dos direitos políticos, pelo período determinado na legislação pertinente, que é a lei que define os crimes, os atos, desculpe-me, que define os atos de improbidade administrativa. Tudo isso mostra a extrema gravidade deste comportamento em que incidiu este réu e pelo qual foi ele condenado. Como houve este reajustamento do voto do eminente ministro relator, senhor presidente? Eu também acompanho sua excelência na pena base, que fixo em três anos e seis meses de reclusão, e acrescento, a título de exasperação penal, um terço, tendo visto o número de parlamentares que ele corrompeu, totalizando e dando definitividade à resposta penal do Estado, neste caso, em cinco anos, desculpe-me, em quatro anos, quatro anos e oito meses, além da sanção pecuniária, consistente em 180 dias multa, equivalendo cada dia multa a dez vezes o salário mínimo vigente à época do fato criminoso. Então, a excelência acompanha o relator, integramente. De fato, o crime de corrupção ativa de parlamentares é extremamente grave, não se pode obscurecer. inteiramente o relator, mas no voto inicialmente proferido. Inicialmente. Como eu tive a oportunidade de dizer, para além desse histórico ruim da nossa, a cabrunhante, esse histórico, a cabrunhante da nossa vida eleitoral, de eleitores, não é, ministra Carmem Lúcia, de cabresto, como dizíamos antigamente, quando vendiam esses eleitores os respectivos votos, temos, nesse caso da ação penal 470, a figura ainda mais triste, mais lamentável, maussã, dos eleitos de cabresto, não é, porque o parlamentar passa a praticar seus atos, eu prefiro dizer do ofício, mais do que de ofício, por um modo já antecipadamente acertado, agentariamente, não é, pecuniariamente. E aí, o parlamentar vendido, propinado, subornado, corrompido, trai a própria representação popular, além de corromper a sua função. E os atos do ofício, no caso dos parlamentares, eles têm uma abrangência material muito maior. não é, sabido, que os parlamentares têm por função, por atividade oficial, jurídica, o julgamento, a fiscalização, que eu separo até um pouco de controle, fiscalização e controle, julgamento e legislação. E eles desempenham esses atos de ofício por opiniões, palavras e votos, na linguagem da própria Constituição. E um caso mais grave pode se configurar, como me parece que se configurou no caso, é o parlamentar decair, abdicar, do seu papel fiscalizador, controlador, passando a, sistematicamente, deixar de fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo. É uma delinquência por omissão, que me parece também gravíssima. Bem, eu já havia dito isso, estou apenas repetindo para dar conta da minha... Em síntese, sucumbi à tentação da prata. Sucumbi à tentação, exatamente, da prata. Como, sua excelência, o ministro relatou, acompanhou o voto da ministra Rosa Weber quanto à diminuição da pena de reclusão, eu vou acompanhar sua excelência. Agora, eu acompanho a ministra Toffoli quanto à aplicação da multa. Eu também reduzo. Vossa excelência aplicou em 26 dias. Eu acompanho a vossa excelência, considerando que não há prova nos autos de nenhum modo, de nenhum modo de enriquecimento ilícito por parte do réu e tal. E ele não era agente de governo, não é? Era agente partidário, mas não de governo. Senhor presidente, com relação à multa, eu não me pronunciei, mas eu acompanho, acho extremamente ponderáveis, achei as colocações do ministro Toffoli, agora, de vossa excelência, eu acompanho com relação à multa. Não me fixei na multa, fiquei preocupada no cálculo da... Feito o registro, prevalece o voto, sua excelência, o ministro relator, a quem conceda a palavra para... Vamos enfrentar o último réu deste núcleo político. Senhor presidente, a transcrição não muda muito, não muda nada, na verdade, em relação ao crime de corrupção, de... de... quadrilha. Não é? O... 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 Senhor, o relator... Um pouco, a menos. Quer dizer, então, a pena, tornada... A pena de José Genuíno, tornada definitiva agora, é... de ser um total, totaliza, considerando as condenações, considerando as condenações pelo crime de quadrilha, e agora pelo delito de corrupção ativa, essas penas totalizam seis anos e onze meses, vale dizer, dois anos e três meses pelo crime de quadrilha, e quatro anos e oito meses, além de multa, pelo delito de corrupção ativa, totalizando, portanto... E no regime semiaberto. Sim, semiaberto. É. Também já anotei que o regime é semiaberto. Estamos ainda nos pronunciando, não é? Nós não estamos ainda... Vamos deixar... Pois é, mas eu não fui... o Estado a me pronunciar... Não, não vamos mesmo, não. Não vamos... Apenas teoricamente, em tese, dá regime aberto, mas não vamos ainda fazer... Semiaberto. 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 É, embora a jurisprudência do Supremo também é muito clara dizer que, ainda que se cuide de condenação situada dentro dos parâmetros da lei, não há um direito subjetivo assegurado a um dado regime. Tudo vai depender, é claro, de uma série de circunstâncias. Já que não ferimos a matéria que nos outros acusados... A definição... Que nos outros acusados não fizemos. Pois é, por isso até que eu disse, presidente, que quando ao réu José Genuíno, eu estava acompanhando o ministro Dias Toffoli, e embora realmente vá dar prescrição, como ele disse, que eu acatava o que afirmou outro dia o ministro Marco Aurélio, numa outra sentada. Deixaríamos para o final. Essa matéria seria o que pode atingir também a mesma situação de outros réus. Por exemplo, a pena que eu condeno José de Seu também é em regime aberto, mas nós não nos pronunciamos sobre isso. Essa razão pela qual deixei de me pronunciar e pronunciarei no momento adequado. Muito bem. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência, procede. De Luz Soares, item 2, quadrilha, pena de 1 a 3 anos, vencidos ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Rosa, ministro da Carmen, ministro Dias Toffoli. Culpabilidade elevada, uma vez que De Luz Soares atuou intensamente, por exemplo, como o principal elo entre o chamado núcleo político e o denominado núcleo publicitário. normalmente representado por Marcos Valério. Conforme detalhado no item 2 do voto proferido no juízo condenatório, De Lúbio funcionava como o principal braço operacional do núcleo político. Embora a simples existência de inquéritos policiais e registros de uma ou outra ação penal contra o acusado não devam ser utilizados como mau antecedente, razão pela qual eu não considero esse vetor. Também não considero os vetores conduta social e personalidade. São neutros. O motivo do crime foi o objetivo de viabilizar o esquema criminoso de desvio de recursos públicos, bem como de compra de apoio político, pagamento de dívidas eleitorais passadas e financiamento de futuras campanhas daqueles que integravam o esquema criminoso. Circunstâncias do crime também são desfavoráveis a De Lúbio Soares. Com efeito, o réu utilizou-se da influência do Partido dos Trabalhadores no Poder Executivo para, junto aos demais réus integrantes do chamado núcleo político, distribuir recursos milionários, em espécie, a parlamentares federais. Também me parece relevante o fato de a quadrilha ter permanecido ativa por mais de dois anos. Já as consequências do delito mostram-se igualmente desfavoráveis, uma vez que, como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era a compra de apoio político de parlamentares federais, De Lúbio Soares, em última análise, ajudou a colocar em risco o próprio regime democrático, a independência dos poderes e o sistema republicano em flagrante contrariedade à Constituição Federal. Assim, atento ao que dispõem os artigos 59, 68 e 288 do Código Penal, eu fixo a pena base em dois anos e três meses, como fixei para José Genuíno. Pena essa que a falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento, eu torno definitiva, senhor presidente. Dois anos e três meses. Pelo crime de formação de quadrilha, não votam nesse ponto, nesse item da denúncia, suas excelências, o ministro Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Por isso que, de imediato, colho o voto de sua excelência, o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, aqui na hipótese, muito embora a pena base tenha sido fixada abaixo de outros que já foram, assim, arbitradas, e a importância da função exercida por delusióres, verifica-se que a sua atividade era de tesoureiro, sem nenhuma ascendência política, digamos assim. Então, a pena vai de um a três anos. Sua excelência, o relator, analisando as circunstâncias judiciais negativas, acresceu de um ano e três meses, tal como fizera para José Genuíno, e eu entendo que aqui, então, a coerência, a proporcionalidade, eu acompanho. Acompanha o relator. Como vota a sua excelência, o ministro Gilmar Mendes. Também, presidente, acompanha o relator. Relator, sua excelência, o ministro Marcos Alves. Com o relator, o ministro Celso de Mello. Também, senhor presidente, com o relator, e observando ainda uma coisa interessante, que se aplica não apenas a este réu condenado agora, de Lúbio Soares, mas também a José Genuíno, a José Desceu, que são os que estamos julgando hoje, e também aos outros condenados, tendo em vista a natureza das infrações penais e considerando a decisão desta Corte, que entendeu válida a lei da ficha limpa contra alguns votos, como o do emidente ministro Gilmar Mendes e o meu próprio, que entendiam necessário trânsito em julgado, mas hoje, pela lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, basta uma condenação emanada de órgão colegiado, como essa de que se cuida, por determinados crimes, entre os quais estão elencados, ou crimes contra a administração pública, como crime de corrupção, não importa se ativa ou passiva, e também crimes de quadrilha, são situações bastantes para tornar inelegível qualquer desses réus condenados, independentemente do trânsito e julgado da condenação criminal, que representaria outra causa de privação dos direitos políticos. Mas basta a invocação da lei da ficha limpa para se verificar que todos eles, a partir dessas condenações, tendo em vista a natureza dos crimes pelos quais foram condenados, todos eles já estão inelegíveis. Vossa Excelência, acompanho o relator. Eu também, junto, voto, acompanho, Sua Excelência, o relator. Ministro Joaquim Barbosa, passemos adiante. Temos agora a imputação... De corrupção ativa. De corrupção ativa. E aqui, todos os ministros da Casa votam. Votam todos. Depois desse particular, nós precisaremos da presença do revisor. Mas o revisor poderá votar. Eu estava pensando... Como aconteceu na quinta-feira passada, três ministros não votaram, os votos foram colhidos hoje. Eu tenho mantido o entendimento de que, sem a presença do relator, não pode haver continuidade do julgamento. A meu ver, também, quando se trata de processo que exige a revisão, há de estar presente o revisor. Nós poderíamos deixar esse tópico, já que, Sua Excelência, pois é, a participação agora, para que, no intervalo, o iminente revisor possa comparecer, uma vez que tem voto aqui. Tem voto. Porque, senão, nós outros estaríamos votando antes do revisor, nós que somos vogais. Eu também entendo que devemos suspender e conversarmos com o ministro Lewandowski, que tem todo o direito de participar desta sessão de julgamento, no tocante a esse específico item da denúncia. Suspendo a sessão por 30 minutos. Tchau, 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 tchau